Não consegue baixar nenhum aplicativo na Google Play para o teu celular? Confira a solução completa para esse problema em mais um vídeo aqui do canal. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito importante com o passo a passo, com seis soluções para um problema muito comum para quem é usuário do Android, que é quando você vai baixar um aplicativo e ele fica com essa tela de download pendente. E simplesmente você não consegue nem baixar e muito menos atualizar aplicativos da loja. Se esse é o seu problema, fica conosco até o final do vídeo para conferir todas as soluções e acabar de vez com o erro. Indo direto ao assunto, a nossa primeira dica para você resolver o problema é verificar se há espaço suficiente no teu celular. Isso porque se você não tiver armazenamento disponível para baixar aquele aplicativo, é por conta disso que ele não está sendo baixado e muito menos instalado no teu celular. Confere agora como consultar o armazenamento do teu dispositivo. Para consultar o armazenamento interno disponível do teu celular, abra as configurações e aqui você vai buscar por armazenamento. No caso, como eu estou em um smartphone da Samsung, eu desço e encontro a opção aqui em assistência do aparelho e bateria. Depois, clico aqui em armazenamento e aqui ele mostra para mim que o meu armazenamento está 55% usado e eu tenho 71 GB ainda livre. Ou seja, essa não é a causa de eu não estar conseguindo baixar aplicativos na Play Store. Mas se fosse, aí eu recomendaria que você apagasse aplicativos e arquivos desnecessários do seu telefone. Então após ter realizado esse procedimento, verifique se o problema foi solucionado. Caso o erro ainda persista, a nossa segunda dica é você verificar se tem algum aplicativo sendo atualizado ou baixado na fila de downloads lá da Play Store. Veja agora como fazer essa consulta. Então você volta aqui, na tela inicial da Play Store, clique aqui no ícone do teu perfil e após isso vá em gerenciar apps e dispositivos. Aqui veja que tem uma atualização pendente e três instalações em andamento. Clique em ver detalhes. E aqui então eu recomendo que você pause as atualizações ou cancele todas as instalações em andamento. Após isso, faça o processo de atualização ou de instalação daquele aplicativo e verifique se o problema é solucionado. Caso o teu celular ainda continue com o erro e você não está conseguindo baixar os aplicativos, a nossa terceira dica aqui do vídeo é você limpar os dados e o cache do aplicativo da Google Play Store. Então abra as configurações do teu smartphone. Aqui no menu configurações você desce e procura pelo item aplicativos. Clique em cima. Nessa lista que irá surgir, você vai descer e aqui por ordem alfabética busque pelo aplicativo Google Play Store. E clique em cima. Após isso, aqui você vai clicar no item armazenamento. E então você clica aqui em limpar cache. E também aqui do lado em limpar dados. Dá um ok. Volta. E eu também recomendo que você desative o aplicativo. Clique novamente em desativar o aplicativo. E após isso, clique em ativar. Agora você abre a Google Play novamente. Ela vai demorar um pouco mais para carregar. E após isso, tente baixar ou atualizar aquele aplicativo no qual você não estava mais conseguindo. Caso o problema ainda continue, nós temos uma quarta dica para você. Nela, indicamos que você force a parada do gerenciador de downloads do teu smartphone. O procedimento é bem fácil e eu recomendo que você realize caso ainda o erro persista. Para fazer isso, aqui no menu de configurações do teu celular, você volta até a função aqui aplicativos. Aqui você vai clicar nessa opção aqui de filtrar e classificar. E aí você vai marcar a primeira opção, mostrar aplicativos do sistema. Dá um ok. Então aqui você desce e por ordem alfabética novamente, procure pela função gerenciador de downloads. É essa que está sendo mostrada com a seta para vocês. Clique em cima dela. E então aqui eu recomendo que você clique em forçar parada. E dá um ok. Após isso, você abre a Google Play novamente. Faz o teste e verifica se agora você consegue baixar os aplicativos normalmente. Bom, se mesmo depois de tudo isso que eu mostrei, o erro ainda continua. Eu recomendo então na nossa quinta dica, que você também limpe os dados e o cache da Google Play Services. Vou te mostrar o passo a passo agora no vídeo. Então aqui ainda em configurações e depois em aplicativos, você vai buscar aqui na lista o Google Play Services. Aqui está ele. Clique em cima. Após isso, aqui você vai clicar em armazenamento. E então vai clicar em limpar cache. E aqui você clica em gerenciar armazenamento. E clique então em limpar todos os dados. Dá um ok. E agora você volta na Google Play. Aqui está ela. Abre. E verifica se o problema é solucionado. E aí pessoal, uma dica extra aqui para a Google Play Services, é você também, caso você queira, atualizar o aplicativo. Eu estou deixando um vídeo recomendado nos cards, onde eu mostrei o passo a passo, com dois métodos que você consegue fazer isso. Então vale a pena para você que não conseguiu resolver o problema ainda, também fazer esse passo a passo e ver se com isso o problema é solucionado. Eu acredito que na maioria dos casos o erro já deve ter sido solucionado. Mas se mesmo assim o erro persiste no teu celular, a nossa sexta dica é você desinstalar as atualizações da Google Play Store e atualizá-la para a última versão disponível. Vamos lá. Então mais uma vez aqui no menu aplicativos, você abre, procura pela Google Play Store. Aqui está, clique em cima. Aqui você vai clicar nos três pontinhos e então clique em desinstalar atualizações. Ele vai dar para você esse aviso de que vai substituir esse aplicativo pela versão que veio de fábrica com seu telefone. Dá um ok. E vai desinstalar as atualizações da Google Play. Pronto. Então ele já desinstalou todas as atualizações da Google Play. Agora nós vamos atualizar ela novamente. Para fazer isso, você vai abrir ela aqui novamente. E aí para atualizar a Google Play vai depender muito da versão que veio de fábrica com teu smartphone. Se for a versão mais recente, você clica aqui no ícone do teu perfil. E então clica em configurações lá embaixo. Após isso vem até a opção sobre. E você já tem aqui a versão da Play Store. Agora se for a versão mais antiga, você clica no menu lateral dos três traços. Aí você clica em configurações. Aí você desce. E vem aqui até versão da Play Store. Clica em cima. Então agora ele já dá para você o aviso de que uma nova versão da Google Play será baixada para o seu telefone. É só você dar um ok. E aguardar aqui a atualização. Espere alguns minutos. Feche a Google Play. E abra ela novamente. E depois disso já estará na versão mais atualizada da loja. E aí faz o teste e verifica se o problema é solucionado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu queria trazer para vocês todo o passo a passo completo com todas as soluções possíveis para esse problema. Espero que você tenha gostado e que tenha resolvido o problema aí no seu smartphone. Pois essa foi a nossa intenção. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o gostei aqui embaixo. Que você compartilhe o vídeo com os amigos. E mais importante ainda, comente aqui embaixo qual das soluções resolveu o problema com você. Se você tiver uma dica a mais que você fez no teu celular e resolveu, também vale a pena deixar aqui nos comentários. Para poder ajudar outras pessoas que estejam enfrentando esse problema. E se não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E ative o sino das notificações para poder conferir esses novos vídeos em primeira mão. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram também. É só buscar por OTTutors que você encontra no nosso perfil e já pode seguir a gente por lá. Estou recomendando outros vídeos na tela. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.